Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vou esperar as pessoas começarem a entrar para a live. Eu não ia fazer live hoje, mas resolvi fazer, tá? Vamos fazer a carta-terapia para ajudar mais pessoas. E eu vou convidar algumas pessoas. Vamos ver. Já estou aqui, gente. Vamos lá, a carta-terapia com direito, quem ficar até o final, os anjos, as cartas dos anjos e aquele livrinho de mensagens, hein? Aquele livro de mensagens é muito bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, tá bom. Carta-terapia, gente. A carta-terapia, eu estou deixando de fundo o Ganesha aqui para remover os obstáculos. Vocês não estavam esperando eu chegar aqui hoje, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu gosto de falar das cartas, eu gosto de mostrar as cartas, eu gosto de trabalhar com esse oráculo, porque ele mostra muita coisa para a gente, ele define algumas coisas. Oi, Josefa, tudo bom com você? É... Vocês podem clicar no aviãozinho aqui, chamar mais pessoas para essa live. É a carta-terapia, onde eu vou estar falando para vocês o que vai saindo das cartas, tá? Carta-terapia, gente. Carta-terapia é uma nova maneira de fazer terapia. Então, ela vai falando coisas, falando de situações, vai vindo os assuntos, e aí eu vou tirando e ela vai falando algumas coisas que nos orientam para nós sabermos agir na nossa vida, a sabermos agir na nossa história. Quem ficar comigo até o final tem a carta dos anjos. anjos. Carta dos anjos, vai ter também a... o livrinho, tá? E provavelmente amanhã à noite eu também vou estar fazendo... amanhã dia 29, vou estar fazendo a live aqui, a Slauka vai estar fazendo a live aqui, ok? Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bom, Josefa? Muito... é, eu falo que vou cada vez melhor. Por quê? Porque cada vez que a gente faz as coisas para a gente, a gente muda, a gente transmuta. Por isso é ir cada vez melhor. As coisas funcionam de uma maneira diferente. Então, quando nós cuidamos de nós, tudo fica mais bonito, tudo fica melhor, tudo fica mais divertido, tá? Deixa eu mandar mais convite para mais pessoas. Vamos ver, já mandei para todas essas. essas. Vamos ver. Vamos ver. Aqui. 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 Vamos lá, gente. Convida mais... mandar mais alguns convites. Ó, doutora Cátia. vamos ver. Vamos ver. Vamos ver... quem mais, quem mais, quem mais? quem mais? Ah, Rejane, vamos lá, Karen. Gente, essa live não vai ser muito longa, tá? Fernanda. Vamos lá, gente Boa noite Olá, pessoal Tudo bom com vocês? Voltei, estava congelado Vamos fazer mais uma Carta-terapia José, família Cristina Eu estava convidando algumas pessoas E Ficou até o final? Carta dos anjos E aquele livrinho com a Com a mensagem específica O que eu estava falando é assim É bom Quando nós fazemos coisas para nós Porque nós nos alegramos E Cada vez mais Vivemos O melhor Eu estava ouvindo hoje um vídeo Do Sêneca Que ele falava Assim Para você não ser mais Bonzinho Mas bonzinho no sentido de bobo Porque se você É bobo As pessoas acabam Se aproveitando de você Da sua boa vontade E eu achei interessante Alguns conceitos de Sêneca Porque ele Porque ele mostra Ele mostra algumas coisas Porque na maioria das vezes O que a gente faz A gente foca no outro A gente foca Na outras pessoas Em outras situações E a gente acaba não focando na gente Tá Quem está entrando agora Fica até o final Que tem a carta do anjo E o livro de mensagem Mensagens E quando eu não foco em mim Eu acabo Mandando todo aquele amor Que é para mim Para o outro E o que o outro Vai fazer com isso A maioria das pessoas Não fazem nada Tá Porque quando O amor Quando você foca Na outra pessoa E isso vai Para a outra pessoa É Você está deixando De fazer as coisas Para você E quando você Deixa De fazer as coisas Para você Você não fica bem Tá Você não fica bem Você fica meio assim Não sabendo o que pensar Não sabendo o que fazer Não sabendo Como agir Naquele momento E E a gente acaba ficando triste Lembra Quando a gente fica triste Você pode ter problemas De pulmão Então Presta atenção É tudo linguagem Do corpo Tá Oi Dani É tudo linguagem Do corpo Tá E quando A linguagem Do corpo Ela Ela é muito Precisa Sabe Ela é muito A gente A gente Sente 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 O nosso corpo Sente Tá O nosso corpo Sente E Acaba a gente Deixando De ter algumas Alegrias Deixando de fazer Algumas coisas Para a gente Por conta dos outros Então Presta atenção Que você está fazendo Para os outros E você está deixando De fazer para você Você não está fazendo Para você E aí As coisas Não andam rápido Porque tudo Tem que andar rápido Tudo tem um tempo Para acontecer Quando você pega As rédeas Da vida Da sua vida Você consegue Fazer com que As coisas Caminhem Mas As coisas Que você não tem O controle Não adianta Entrega para o universo Entrega para Deus Para isso Poder acontecer Você resolve O que é seu Na sua mão Então Por exemplo Eu quero emprego Muito bem O que eu tenho que fazer Para conseguir emprego Eu tenho que ir atrás Se eu não for atrás Se eu não fizer a parte Que me cabe Como é que eu vou ter um emprego Não tenho emprego É que nem eu aqui Eu estou conversando Com vocês Falando com vocês Se eu não vir aqui Alguns dias Fazer lives Como é que vocês Podem me conhecer Como é que vocês Podem criar confiança Em mim Para que eu 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 possa servir De alguma maneira Porque eu faço terapia Eu faço leitos de cartas Eu faço outras atividades Que depois eu vou falar no final Tá Então assim Eu faço muita coisa Mas para você fazer comigo Você estar comigo O que é que acontece Você tem que confiar Você tem que sentir Que eu sou uma pessoa Que posso ajudar você Eu sou uma pessoa Que Brilho Para mim Então você tem que brilhar Para você Porque vocês já sabem Que os semelhantes Eles Se atraem Não é mesmo? Os semelhantes Eles se atraem E E E às vezes Você não é semelhante Mas as pessoas sabem Usar uma linguagem Elas sabem Usar a energia Para Atrair você E aí É aí que você Tem que aprender A lidar Com isso Porque as pessoas São sedutoras São sedutoras E se você Tá carente Ai Eu estou sozinha Meu Deus Boa noite Cá tchau E quando você Está sozinha Você fala Ai meu Deus Aí chega alguém E que dá Uma atenção a mais Para você Fala algumas coisas Mais macias Você fala Nossa O seu coração Desperta Desperta para o outro Desperta Mas aí você tem Que prestar atenção Que você tem que fazer Esse despertar Para você A ação De fazer O teu coração Despertar Para você É sua O outro Só dá um gatilho Ok O outro É É o gatilho Assim Você está carente Despertou a carência A pessoa apareceu Falou macio Te tratou Como você Há muitos anos Não Não era tratada Ganhou você E quando ganha O que que acontece Muita coisa Pode acontecer Mas A gente pode Começar a tirar A venda Como se tivesse Uma venda Nos nossos olhos Aí a gente pode Começar a tirar A venda Dos nossos olhos E começar a enxergar Que tipo de pessoas Que nós queremos Dá para ouvir O Ganesha? Ah Eu coloquei O Ganesha Porque ele é Removedor de obstáculos Então Eu falei Vou deixar O Ganesha Já limpando O ambiente Limpando a mim E limpando Todo mundo Da Da live Né Então assim A gente tem que saber Que tipo de parcerias Que tipo de pessoas Que nós queremos Ao nosso Lado Então quando você Sai da carência Ah E muda tudo Você tem que pegar O seu poder pessoal Aprender com as lições Porque se a gente Não aprende Vale alguma coisa? A gente vai repetir Porque a gente Repete as situações E repete 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 Até a gente Aprender Gente Então por isso Que a gente tem que aprender Rapidinho Da primeira vez E se sentir Mais forte Mais segura Daquilo que a gente Quer fazer Seja na profissão Seja no lado amoroso Seja na nossa vida Diária Nós temos que Parar de nos Maltratar Porque se o foco Tá no outro O foco não tá na gente O que que pode acontecer? A gente ser enganada A gente ser ludibriada A gente não Não sentir Que aquilo Aquela situação Faz parte da gente E a gente começa A enxergar Como as pessoas são Então por mais Que as pessoas Queiram Mostrar uma coisa Que elas não são As coisas mudam As máscaras Caem Não tem como As máscaras Sempre Caem Ok? Vou ensinar Um truquezinho Pra vocês Hein? Ai, você não sabe Como é a pessoa Você tá Indecisa Você Quer saber Como ela é Pinta ela de verde Imagina essa pessoa Esse ser Todinho verde Pinta A pessoa De verde Numa época Que eu trabalhava Com uma pessoa Eu assessorava ela Ai, fui Olha, eu já fiz Um monte de coisa Tá, gente Eu assessorava Um músico E toda vez O que que eu fazia? Eu Pintava ele de verde Por quê? Porque o verde Mostra as verdades Mostra As pessoas Quem elas são E era muito engraçado Porque eu chegava lá Na casa dele Que a gente tinha Algum evento Alguma coisa assim E aí, tudo bem? Nossa, eu fiquei Muito ocupado Hoje Nossa, eu não parei De fazer as coisas Nossa, eu ajudava Até na parte De computador Mandar e-mails Mandar Divulgações Não só Divulgações e-mails Mas pra arranjar O trabalho Pra ele também Pra vários e-mails E foi muito Engraçado Porque eu pintei De verde E ele falou isso Não deu cinco minutos Gente Não deu cinco minutos Ele me vira e fala assim Nossa, eu acordei tarde Dormi muito No começo Esta pessoa aqui Ela virava Mas você acabou de falar Aí quando eu percebi Que quando eu pintava de verde As pessoas Viam as respostas Que eu estava buscando Foi muito engraçado Então Nesse dia Eu resolvi Que eu não ia falar mais Que eu ia guardar pra mim Aí quando ele falou Eu só pensei Hum E ele disse Acabou de me falar Que ele estava Ocupadíssimo Trabalhando no computador Trabalhando em várias coisas Fazendo ensaio E na sequência Ele falou Que ele ficou dormindo Dando Amanhã inteira Então, gente Este é uma coisa Que Se você fizer Funciona Então Lembrem-se Você vai pintar A pessoa de verde Como se fosse um ET Tá? Então Como se fosse um ET E aí você vai ver Que quando você pinta As situações de verde Elas começam Se mostrar Como elas são Aí eu vou começar Fazendo uma certa Situação que eu conheço Para ver o que Que é mostrado Para mim Mas A sensibilidade Da gente ficar Tão aguçada Aguçada tão grande Que E as coisas E as coisas começam E as coisas começam A ser mostradas Para você Ok? Quem fica Vocês ficando Até o final Vamos ter os Anjinhas Que vocês Quando eu falo A noite Vocês usem Para o dia seguinte Tá? E a mesma coisa O livrinho O livrinho Eu postei lá Tá gente? Nos stories Para vocês Ir a Larem Eu printarem Vocês terem Uma cópia dele Do que foi tirado Tá? Então gente É muito legal Porque As coisas Acabam acontecendo Por que Tem que acontecer Porque Deus Universo Ser Supremo Tá vendo Esse céu Aqui Ele acaba Mostrando Tudo Tudo O que a gente Quer Tudo O que a gente Precisa saber Mas Querer O querer É melhor O que eu quero saber O que eu preciso saber Pra quê? Pra eu poder saber Como que eu vou agir E aí eu colho Porque quando eu sei As verdades Eu colho Coisas diferentes Eu faço De uma maneira Diferente E quando eu faço De uma maneira Diferente É muito legal É muito mágico Porque eu acabo Colhendo Muito mais rápido E eu sei Como fazer As coisas Darem certo Então Sempre Acreditem No poder Que vocês Têm O poder De vocês O nosso poder O poder De fazer O poder De realizar O poder De conseguir Aquilo Que a gente Tanto quer Quando a gente Une O material E o espiritual Que são As energias Elas Acabam Acontecendo Então Para tudo Tem uma maneira De fazer E aí A gente Colocando Pegando a maneira De fazer Que é o ectoplasma A energia Da terra E pegando Essa outra Energia Espiritual Energia Energia Mesmo As duas Se juntam E acabam Materializando E fazendo Com que a gente Consiga Aquilo Que a gente Tanto Esperou Porque a gente Fica só esperando Não A gente tem que ter Ação A gente A gente tem que ter Conhecimento Saber Como fazer E se eu sei Como fazer Eu sei Como Qual vai ser O resultado Disso E se eu Tenho Resultados E os resultados Vêm Você sabe Disso Porque dependendo Do que você planta Se você não sabe Como você está fazendo Vem resultado Ruim Isso é normal Mas se você sabe O que você está fazendo E você para De cobrar Para de cobrar Os outros Você faz Faz a sua parte A coisa Vem A coisa Acaba Realizando Ok E olha Sempre Vem Novidades Que a gente Não está Esperando E aí a gente Tem que saber Lidar com essas Novidades Saber lidar Com as situações Saber lidar Com as pessoas E principalmente Saber lidar Com a gente mesmo Com nós mesmos Então Quando eu Sei lidar Comigo Eu corto Eu tiro Tudo Do meu Caminho de vida Eu mudo Eu transformo E eu floresço Eu fico mais Atrativa Então Quando eu venho aqui Eu vou fazer uma live Eu me arrumo Eu me paramento Com a energia Cigana Eu pego as cartas Pego minha água Mudo meu visual Vou mudando As vestes Mas tem algumas coisas Que são sempre Os mesmos Porque é proteção É o equilíbrio Que dá E aí eu entro Não é num personagem Eu entro na eslauca A Silvia Entra na eslauca Quando a Silvia Faz no canal dela Alguma live Ela só não põe Nesses paramentos Mas as duas Estão juntas Então é você Se completando E você fazendo E falando O que você quer Para de se preocupar Como O que as pessoas vão pensar O que elas vão falar de você Eu acho interessante Vocês irem Conhecer o estoicismo Porque lá ele fala isso Você tem que cuidar de você É só você que vai realizar O que você quer É só você que vai Não dá poder Na mão dos outros não É você fazendo As coisas Que você tem vontade Que você quer E que você Você materializa Ok? Os problemas Tira de lado Não é momento De você focar no problema As situações Escolha os caminhos A gente pode escolher tudo Na nossa vida Ah, mas não dá certo Mas eu vou errar Não existe erro Existem caminhos diferentes E se você tem caminhos diferentes Você pode fazer De maneiras E situações Diferentes Então para de Ficar com inveja E ciúmes dos outros Não tem porquê Cada um faz o seu trabalho Da sua maneira Então quando eu falei Daquela live Que eu estava vendo Eles estão fazendo Da maneira deles O que eles sabem O que eles É Aprenderam E entra Quem quer Quem está na mesma sintonia E Se vocês quiserem comentar Alguma coisa Perguntar Não perguntar Para as cartas Tá? Mas se posicionarem Vai ser muito legal E cadê os Não tem coraçãozinho Hoje Manda Bonequinhos Mesmo Gente Vocês estão aí Na hora do anjo Vocês vão estar Né? Então gente Seja feliz Seja feliz Seja alegre Seja Deixe que as coisas boas Venham para você Se trate com amor Se trate com solidariedade Ah! Eu falei para vocês Que eu estou escrevendo um livro Então esse livro Começou com histórias Dos meus pais Que já se foram Enquanto você dormia Porque eles ficaram No hospital E agora Enquanto eles dormiam Aconteceu Muitas coisas E eu já tenho A pesquisa Disso Que eu vou começar Agora a enxertar Dentro do livro Mas tem a parte Da Silvia também Silvia Slauca Tem essa parte também Então vai ficar Muito legal Experiências E como eu acabei Ajudando As pessoas Em algumas situações Então eu dou a solução Para algumas coisas Que bom que Sim estou Ah! Eu pensei que é Sinestou Eu pensei que era A parte de sinestesia Aquela que você Está em contato Entrou na energia Então gente Nunca deixe Que os desgastes Tirem você Da sua rota Tirem você Do seu caminho De vida Caminho do que você Quer fazer As coisas Opa! Nunca Nunca deixe Que as coisas Saiam Do seu controle Lógico O que você consegue Controlar O que você consegue Fazer Aí você Finaliza os ciclos E começa Novos trabalhos Novas coisas A fazerem Ok? Acredita Você está no caminho Você está certa Você está no caminho Acredita nisso Porque as vezes Quando a gente Não acredita No poder Que nós temos E quem nós somos É Não funciona Não acontece Confiança Determinação Confia Confia em você Confia no que você faz Confia que você é boa Naquilo que você faz Que você é bom Naquilo que você faz É Tem uma expressão Né É Como que é Eu tenho Eu sou Eu tenho Negócio de taco É Eu sou boa Naquilo que eu faço Meu taco É certeiro Porque eu acabo Fazendo E realizando O que precisa realizar Tá? Sempre Sempre Estudando Estudando Observando Para saber Como agir É Não haja no impulso Tá? Eu falei Acho que ontem Para não agir no impulso Que é aquela coisa assim Bateu Levou? Não Não bateu Levou Bateu Eu vou Pensar Esperar E ver qual vai ser a melhor atitude Que eu vou ter e vou fazer Aí Legal Aí é Tudo certo Então assim Saiba como agir É aquela coisa Cara de paisagem Né? Ai Aconteceu Mas não foi comigo Não foi comigo mesmo Se não foi comigo Por que que eu vou fazer As coisas Darem certo? Então assim Quem tá entrando agora Vai ter o anjo no final Hein gente? O livrinho de Mensagens também Então assim Eu tenho que fazer As coisas fluírem Boa noite Maria do Carmo Eu tenho que fazer as coisas fluírem As coisas acontecerem Porque a minha vida Depende disso A minha vida Sou eu A minha vida Faz com que Eu Saiba O caminho A seguir Não é o outro Que vai fazer por mim Ele pode dar ideias Ele pode mostrar Algumas coisas Mas a atitude Boa noite Maria do Carmo A atitude é minha Se a atitude é minha Eu consigo Fazer Eu só não posso Ter atitudes De criança Tá A criança Ela tem Aquele lado Da birrenta E também Ela tem Aquele lado Da pureza Então Não pegue O lado Da birra Pegue o lado Da pureza Porque a pureza Ela Traz Pra nós Lentamente Algumas coisas Que nós precisamos Eu acredito Em mim Eu faço Por mim E as coisas Elas Acontecem Ok E por isso Que eu gosto Muito De fazer As lives Principalmente Como carta Terapia Porque eu descobri Que quando Eu falo Pra vocês Alguma situação Que vem Alguma coisa E eu vou Falando com as cartas Já tá Mandando Enviando Mensagens Pra vocês Já tá Mostrando Uma nova Maneira De você Fazer as coisas Uma nova Maneira De você Saber Lidar Com as situações Uma nova Maneira Sem você Ficar tão Pesado Ninguém Fica pesado Quando é feita Dessa maneira A carta Terapia Nada Nenhum Peso Nenhum Peso É grande Porque Vem os Insights Vem as Situações Vem Como Resolver Ok E Antes das cartas Dos anjos Que eu vou Falar pra vocês Falarem Eu, 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 eu Aí Escrever Eu, eu, eu Quem vai ser Primeira Eu Terminei o desafio Ontem Desafio dos 21 Dias dos anjos E agora No dia primeiro Eu vou começar O desafio Terapêutico De 14 Dia dos anjos A diferença É que Nesse Nessa Novo Nesse novo Desafio dos anjos Além da mensagem Dos anjos Nós vamos ter Alguns trabalhos Terapêuticos Por exemplo O ponopono O ponopono E outras técnicas Que eu vou estar passando Pra vocês Ensinando como fazer E É No meio De No meio Desse processo Nós vamos ter Nós vamos ter Uma Uma Reunião Pelo Zoom Zoom ou Meeting Vamos ver, né Nós vamos ter Uma reunião Também Onde nós vamos Nos conhecer E poder falar Das nossas experiências O grupo É no grupo Do WhatsApp E o grupo Do WhatsApp Vai ficar aberto Pra quê? Porque Uma determinada Técnica Um no ponopono Alguma outra técnica Que eu passei Pra nós Porque eu também Vou fazer É Naquele dia Vai ter Os anjos Da noite E da manhã E também Ou da madrugada E também Alguma técnica Pra gente fazer E o grupo Vai ficar aberto Porque justamente Pra você virar E poder comentar Poder virar E falar assim Nossa Eu fiz isso hoje E aconteceu isso Isso, isso, isso Pra mim Eu fiz Minha assistente Peraí que eu vou pegar Minha assistente agora Vem minha assistente Vem Vem a minha assistente Essa assistente Ela não sobe Ela não pula Na mesa E E aí Você vai poder Dentro desse grupo Comentar Falar E até ajudar Outra pessoa Que se tiver Alguma dúvida Então Quem quiser Entrar Nesse Desafio Fica pra cá Lala Nesse desafio De 14 dias Me chama No WhatsApp Ou no inbox Aqui no Instagram Que eu passo Pra vocês O valor é 26 reais Tá É É um valor Simbólico De troca E foi o outro Também E quem quiser Continuar No primeiro Desafio Mas Desafios são Pra isso Pra gente Evoluir Pra gente Aprender Então se você Quiser participar Desse desafio Fala comigo No WhatsApp Quem tem meu WhatsApp Que eu sei Que tem muita gente Que tem meu WhatsApp aí Ou Fala comigo No Instagram No inbox Ok É O prazo Pra inscrição É até domingo Não Domingo é de primeiro Né gente Até sábado Até sábado Você pode fazer Inscrição E aí eu te coloco No grupo Do desafio Dos 14 dias Ok Muito bem Todo mundo Tá aí Vamos lá Vamos tirar os anjos Agora Tá E os anjos É assim Gente Os anjos Quem vai ser a primeira Eu 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 Coloquem Eu 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 Lembrando Que depois Eu tiro Do livrinho Opa Você foi Rápida Cristina E E Depois Vocês sabem Que quando Eu faço O fechamento Com o meu anjo O meu anjo É um segundo anjo Que servem pra vocês também Então na realidade São Vocês tem Acaba Um anjo Pessoal Um conselho pessoal E um conselho Final Ok Mais o livro Para viver bem Quem mais vai querer anjo? Vamos para Maria Cristina Vamos lá Vamos lá Maria Cristina Eu não estava esperando A minha A minha bonita Aqui agora Então deixa eu organizar Diferente Vamos lá Tudo se resolve Né? Tudo se resolve Ah tá Depois a Josefa Hoje você é a terceira Hein Kátia? Ó Então vamos lá Maria Cristina Uma Duas Vamos lá Maria Cristina Eu sou o anjo Olha A minha gata até gostou Do seu anjo Você viu? Energizou Eu sou o anjo Enviado Para dar-lhe Uma luz Poderosa Você necessita Dessa energia Pois Aproximam-se Grandes mudanças Na sua vida Prepare-se Virar algo Muito novo Atue comigo Eu dou-lhe Despreocupação E alegria Interessante Né? Porque Sempre quando vem Alguma coisa nova Na nossa vida Né? Maria Cristina É Nós ficamos Preocupados Então Ele aconselha você Ter despreocupação E alegria Naquilo que você Quer fazer Ok? Muito bom Olha Muito legal Viu? Ele fala as coisas Que a gente precisa mesmo Agora é a Josefa Né, Josefa? Agora é a Josefa Josefa Amém Gratidão Maria Cristina Ó, gente Manda um aviãozinho Para as pessoas Né? Que elas Se elas não Não Assistiram agora Vão assistir depois E o anjo final Vai servir para elas Também Ok? Josefa Vamos lá Eu sou o anjo Deixa eu ajeitar a gata Aqui Eu sou o anjo Que está junto de você Para ajudá-la em sua Situação atual Ó, ela Inegisou Essa carta também Josefa Eu sou o anjo Que está junto de você Para ajudá-la em sua Situação atual Confie Confie Dou-lhe a energia De que mais necessita Confie É bom ter a ajuda dos céus Siga meu conselho Atue com Doçura e serenidade Josefa Ok? Muito bom Gente Está frio Mas agora Deu um calorzão Meu Deus Esses anjos São maravilhosos É Cátia Muito bem Cátia 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 Vamos lá Cátia Eu sou o anjo Que lhe traz do céu Aquilo de que mais necessita Levante sua mão E pegue-o Este É seu maior poder Estou lhe dando Concentração E disciplina Ok? Muito bem Muito bem Ninguém mais quer anjo Porque ninguém mais falou Eu, 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 eu Deixa eu ver Quantas pessoas Eu li três, né? Quem mais está aqui na live? Deixa eu ver Cátia Já foi Maria Ana Paula Ana Paula Ana Paula Eu vou tirar o seu anjo Também, tá? Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ana Paula O anjo da Ana Paula Lá, lá Ó Quer a Cátia? Vamos lá Ana Paula Eu sou o anjo Que desce para afastar Forças negativas De perto de você Agora Fique tranquila Tenha a ajuda do céu Neste momento Uma força secreta A ilumina Tenha Bem-estar E alegria Interior Ana Paula Muito bom Minha gata Está ronronando Gente E agora A gente vai Para a minha Carta A minha Carta Aí Que é mais Um conselho Para vocês E vamos Para o livrinho Para o bem viver Vamos lá A minha Carta Vamos lá Eu sou o anjo A minha Que é de vocês Também Tá gente Eu sou o anjo Que lhe dá luz Para iniciar Novos projetos Chegam bons tempos Para você O céu Está colaborando Vá adiante Eu a guio Com Paciência E constância É porque Quando a gente faz projetos A gente tem que ter paciência A gente tem que Porque é um processo Todo Que ele Acaba Acontecendo Nossa Que legal Gente Muito legal Muito legal Mesmo E agora Vamos Para O O nosso Livrinho Esperto Deixa eu ver Entrou mais alguém Deixa eu ver aqui Entrou e saiu Maria do Carmo Maria do Carmo Vou ler o seu anjo Maria do Carmo Tá Vamos lá Um anjo Para Maria do Carmo Tá Ela voltou Eu sou o anjo Maria do Carmo É para você Eu sou o anjo Que desce até a sua vida Para libertá-la Das preocupações Jogue-se Em meus braços E solte-se Venha Espero-a Com minhas asas Abertas Para dar-lhe Minha energia Venha Abrace-me E aceite Viver com Luz e força Divina Do arcanjo Rafael Maria do Carmo Arcanjo Rafael Utiliza ele Para tudo Que você está Querendo fazer Muito legal E agora O nosso Livrinho De mensagens Deixa eu ver A posição Que a bonita Vai ficar Deixa eu tirar Os anjos De baixo Dela Deixa eu colocar Os anjos Em outro lugar E vamos Ao Livrinho De Mensagens Vamos lá Gente Vou fechar os olhos Vou folhear E vou Abrir Muito bem Gente Ó Marta Tudo bom Marta Será que eu tiro Um anjo Para Marta Vamos ver Marta Gross Vou tirar um anjo Para você E aí a gente Eu vejo Do livrinho A mensagem Do livro Como a Marta Entrou agora Sem problemas Ela vai ganhar O bônus Do anjo Marta Marta Um anjo Para você Eu que agradeço Maria do Carmo Por você ter Vindo Espera que tenha Do livrinho Ainda Marta Gross Eu sou o anjo Esse o anjo É para você Tá Que desce Para entregar-lhe Um poder Extraordinário Um fogo Que já está Iluminando O seu olhar Sinta Sinta A força De tê-lo Sinta A força De tê-lo Coragem E decisão Marta Tá O anjo Está te dando Está te entregando O fogo De coragem E decisão Gratidão Gratidão Gente Acho que amanhã Eu estou pensando Em fazer as lives E às 21 horas De novo Tá E sábado Também vai ter Tá bom E vamos A nossa mensagem Do livrinho Essa mensagem Depois eu vou colocar Lá nos stories Do instagram Tá bom Que assim vocês podem Tirar um print Fotografar E ler de novo Ok Se não tiver Certeza Do que vai dizer Silencie Não podemos Julgar Né Pense bem Antes de falar Falar sem pensar É impossível O que acontece Muitas vezes É que pensamos Errado Devagar Ou muito rápido E aí falamos E aí falamos Bobagens Que bom Marta Quantas vezes Nos arrependemos De uma pequena frase Ou de um simples Sim ou não Sim ou não dito Sem uma reflexão Mais cuidadosa Não precisamos Ser tão apressados Em manifestarmos Nossa opinião Observe os sábios E perceba E perceba Como se expressam As palavras Serenas Sempre transmitem O que trazem Na alma Além da razão Consulte o coração Antes de falar É o que eu falei No meio Na live Falei ontem Tá saindo muito isso Não revide Espere a pessoa A pessoa falou Pensa Porque quando você pensa A resposta vai vir mais Certa Mais concreta Você vai saber O que falar E o que fazer Diretamente Melhor Por isso que não adianta Aquela assim Bateu Levou Tá Bateram Bateu É Não leve pra você Espere E fale depois Porque o depois Vem a sabedoria A sabedoria De nós Sermos Quem nós Viermos Viermos pra ser Quem a gente Quer ser E para nós Sermos Quem nós Queremos ser A gente pode Fazer terapia Ou pode entrar No desafio De 14 dias Dos anjos Que você vai ter Os anjos E ajuda Terapêutica Com algumas Práticas Tô repetindo Porque teve gente Que entrou agora Tá Então que vão ter Algumas práticas Que vai valer a pena Pra quê? Pra autoconhecimento Pra limpar Porque quando você faz Uma técnica de Oponopono Você tá limpando Várias situações Você está se Libertando E você tem A maneira certa Para você fazer E se libertar Se você quiser Fazer o desafio Terapêutico De 14 dias Dos anjos Me chama No whatsapp É 26 reais Menos que uma pizza É um Um quarto lá Nem um quarto De uma pizza E são 14 dias Que nós vamos Estar naquela Naquele trabalho Terapêutico Grupo aberto E vai ter também Uma reunião Pelo Zoom Pra gente se conhecer Pra gente se ver E a gente falar O que a gente Quer falar Ok? Então gente Gratidão Por você ter Ficado aqui Ter estado aqui Comigo hoje Estou pensando Em fazer a live Amanhã Também às 21 horas 21 horas Todo mundo chegou Já está bem Já está descansado E é sempre assim A carta terapia Vem um assunto Às vezes pode repetir Pode Porque a gente precisa Aprender algumas coisas Então É Esteja comigo amanhã Pra nós Falarmos mais Vocês podem escrever Tudo Me parece que hoje O Instagram Estava meio instável Inclusive Em convidar pessoas Para fazer parte Da live Outras pessoas Tentaram fazer As lives No Instagram Mas Deve ter algum bug Alguma coisa Atrapalhando Eu não consigo Colocar os corações Que eu gosto muito Que eu amo Porque são corações E toda vez Que eu coloco Ou A minha imagem Some Então Eu prefiro Estar aqui Presente Com vocês Ok? Gratidão Pessoal Gratidão Minhas queridas Utilizem Os seus anjos Porque assim Quando eu faço A noite Os anjos Que a live É a noite Vocês utilizem Para o seu dia Amanhã E amanhã Na live Também Nós teremos Depois da carta terapia Nós teremos Os anjos E o livro De mensagens Que é pra quê? Pra vocês ficarem Um sábado Bem E no sábado A noite Eu também faço A live Às 21 horas Tá? Na carta terapia E aí a gente Normalmente Vem uma terapeuta Parceira minha Falar também Conversar E também Vamos ter Os anjos E A mensagem Essa mensagem Vou colocar lá Nos stories Do Instagram Que você vai lá Clica E printa Se você quiser Ter essa mensagem Mas pra quem Quiser ter o livrinho Esse é Para viver bem Do Humberto Pazian Humberto Pazian É uma pessoa Muito linda E ela Ele foi embora Sempre Tá? Não faz um ano Acho que ele Foi embora E Eu ganhei O livrinho dele Tá? Eu ganhei O livrinho Inclusive com Autógrafo Autografado Então gente Vale a pena A gente Estar perto Das pessoas Vale a pena A gente Curtir as pessoas E lembra Se não tiver certeza De que vai dizer Silencie Vamos aprender A não julgar As pessoas Eu posso Não gostar Do que eles Fazem Do que essas Pessoas Fazem Eu posso Não sintonizar Mais Com o trabalho Das pessoas Com o que elas Fazem O que elas Querem Que caminho Elas querem Mas Não vamos Julgar Não vamos Enviar Energia Contrária Porque a gente Sabe Que a energia Vai E acaba Prejudicando As pessoas No meu livro Eu tenho Um relato De eu estar Ajudando Uma pessoa E Mesmo Me protegendo Veio um Retorno E aí Você Começa Analisar Para que Serviu Tudo isso É Acaba Servindo Nossa Você só Entrou agora Fran Mas eu Vou tirar O anjo Para você Tá Então Acaba Servindo Para que A gente Cresça Tá Então A gente Pode Crescer Sem Julgar As pessoas Sem Comentar Sem 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 jogar Essa energia Negativa Para as pessoas Ó Fran Seu anjo Tá Eu sou o anjo Que está junto De você Para guiá-la Confie Pode Ser guia Tranquila Agora Os medos E a insegurança Serão eliminados Confie Respire Profundamente É tempo De viver Com Fé E determinação Ok Fran Fé E determinação Ok Depois Assiste Quem entrou atrasado Assiste a live Novamente Que vocês vão ver Que o assunto Foi muito bom Tem os anjos De todo mundo E Fran Aí você Vai aproveitar O anjo Meu anjo Também E a mensagem Deste livrinho De mensagens Ok Amanhã As 21h As 21h As 21h Coloca na sua agenda Para você estar Comigo Para nós falarmos Da carta terapia Tirarmos os anjos E Ele faleceu Ele faleceu Ana Paula Olha Eu fiquei sabendo Também Porque Anunciaram No facebook E eu fui Perguntar Para a esposa dele E ele faleceu Acho que já faz Vai fazer Acho que um ano Tá Um ano Acho que mais Ele faleceu Eu acho Que foi coração Não tenho certeza Tá E Gente Amanhã 21h Estejam comigo E Sabe o que eu vou fazer também Eu vou colocar Nos No Nos stories É Eu acho que eu vou começar A fazer amanhã Eu vou colocar uma pergunta lá E aí Eu vou chamando vocês A gente vai revisando aqui Tá Eu vou chamando vocês Para vocês Quem quiser participar Né Ao vivo Se o instagram estiver bom Tá É Para vocês Falarem Sobre Isso que eu vou perguntar Tá Dá como se fosse um testemunho De vocês Ok Vai ser uma dinâmica Diferente Então quem quiser participar Eu vou fazer Esse Essa O mesmo método Quem quer participar Aí vai falar Eu E aí eu vou Convidar para vir Participar na live Certo gente Então Eu espero vocês amanhã Às 21 horas E já já Eu já vou colocar A pergunta Nos stories Para você Já ir pensando Ou respondendo E amanhã Amanhã quando você estiver Aqui na live Você responder Pessoalmente Ao vivo E a coisas Vocês viram Como eu enrolo Que eu não quero Deixar vocês Imbora Olha Eu comecei a acabar Eu comecei a acabar A live Às 15 Para as 10 Já são quase 10 horas Então Eu gosto De estar com vocês Eu gosto De falar Vem coisas Para passar Para vocês E eu espero Que vocês aproveitem Que vocês gostem Que vocês É Participem Vocês Sintam a verdade Porque eu já falei Até ontem Como eu sou Aqui Eu sou fora E tem pessoas Na live Que me conhecem Quando a Carla Entra A Marta Gross Também Então Elas As pessoas Me conhecem Fora daqui Então assim O que eu estou sendo Com você Eu sou fora E é isso Que a gente tem Que praticar Silenciar Quando não faz O que a gente vai falar Não tem efeito bom E Sermos verdadeiros Porque quando Não ser bobo Tá? Mas ser verdadeiro E não ter medo De falar a verdade Para Para quem for Você não gostou Você se posicionar Você falar Porque dá um alívio Porque esses dias Eu andei fazendo isso E deu um alívio Ok? E quando dá Esse alívio A gente sabe Que a gente Está no Caminho Certo Ok? Há 13 anos Mais ou menos Você já faz isso Né? Maravilha Eu não Eu só comecei A fazer agora E é uma coisa Muito boa Gente Muito boa Gratidão Por vocês estarem aqui Agenda aí Que amanhã Tem live Às 21 horas Ok? Gratidão Por vocês estarem aqui E namastê E namastê Não